O Hospital Municipal de Rolim de Moura, Amélio João da Silva, hoje trabalha com um aparelho de raio-x moderno e atende a população local e de várias cidades vizinhas. Mas nos últimos dias causou transtorno, pois ficou cinco dias sem funcionar. Como todo equipamento às vezes dá problema, pode vir a dar problema novamente, como todo equipamento que a gente tem. Quando a gente tem um problema, acaba que os municípios aqui da região também tem algum tipo de problema. Mas somos municípios parceiros, então a gente consegue se articular e organizar para que o serviço não pare e que tenha o mínimo de prejuízo possível para o paciente. Hoje tem muito mais atendimento do que a gente já teve, porque nós temos os acidentes, temos essa questão das emergências e a gente tem os pacientes de Covid, que também faz muita radiografia. Então agora precisar um valor exato, eu não vou saber te dizer, mas que é claro que o nosso aumento a cada dia vem mais. Ainda mais nessa pandemia, com o aumento dos casos de Covid que nós temos, então acredito que é muito utilizado o aparelho. De acordo com o secretário, a empresa que oferece assistência técnica não tem funcionários que residem na cidade, sendo necessário o deslocamento até o município. Ele veio e fez uma manutenção, então ele vai me dizer o que eu preciso trocar, acredito eu que é uma placa que nós vamos precisar trocar, então ele fez um paliativo. E a gente tem que montar processo de compra para que faça tudo certinho. Então a gente é um pouco moroso, às vezes, algumas coisas dentro do público, porque precisa ser processo de licitação. A equipe técnica que faz esse trabalho não é daqui de Rolim de Moura. A princípio nós tínhamos até uma equipe de Cuiabá que fazia isso, e nós encontramos uma até mais perto, que é Cacual, que veio e fez uma manutenção, resolveu paliativamente o problema. Daniel ainda ressalta que a prefeitura adquiriu mais dois equipamentos de raio-x, que serão instalados na unidade de pronto-atendimento e no centro especializado de reabilitação. Um vai ser instalado ali na UPA, no prédio da UPA, que a gente está próximo a inaugurar, se Deus quiser, a UPA, e lá vai ter um equipamento de raio-x, e o outro equipamento de raio-x novo também, que já foi adquirido, vai ser instalado no SER, que é o centro de reabilitação ali. Então a gente vai ficar bem assistido de equipamentos.